Olá meus amigos, olá pessoal, já estamos chegando aqui na casa do seu Zé do Café Ô homem, homem, eita nós hein, seu Zé já tá aqui na porta Mas nós viemos aí com seu Carlos Berranteiro Ô seu Zé, tudo bom com o senhor? Tudo bem, graças a Deus Seu Zé, ó, fala pro pessoal aqui, porque foi o senhor que falou pra mim Eu, foi o senhor que queria montar um canal no YouTube, não foi? Valeu O senhor falou pra mim, ô André, eu tinha vontade de ter um canal no YouTube Eu falei, então vamos fazer, não tem problema Eu venho aqui, eu faço os vídeos com o senhor E vai começar hoje, gente Então você que acompanha o nosso, que vai acompanhar o nosso canal Vai começar hoje os vídeos aqui com o Zé do Café O seu Zé vai contar um monte de história Vai falar das experiências dele Depois nós vamos ali, hoje tá meio chovendo, né, seu Zé? A garoinha, né? Que hora que você acordou hoje? Que hora que você acordou hoje, seu Zé? Aí eu acordei Vem um pouquinho pra cá, senhor Duas horas da manhã Duas horas da manhã? Mas eu fiquei trabalhando na cozinha aqui Quando foi três horas, eu deitei mais um pouquinho E eu olhei pro tempo assim A dia tá amanhecendo Eu vou começar a trabalhar Vamos começar o nosso vídeo aqui fazendo diferente O senhor Tá vendo aquele berrante ali? O senhor Carlos ganhou do Sérgio Reis aquele berrante ali Ele é berranteiro também Pra começar o nosso vídeo aqui O senhor Carlos vai tocar o berrante Vem mais pra cá, senhor Zé Vem mais pra cá pro senhor aparecer aqui no... O senhor é o... Aí o meu tapete aí O senhor é a peça principal aí Tá bom? Vamos lá Pra começar o nosso vídeo de hoje E aí, seu Zé? Beleza? Mais uma vez Muito bom Aí a becharada para tudo de remoer De remoer? Remoer O senhor sabe que é remoer, né? Sim Sabe, né? O senhor já tocou berrante, seu Zé? Não Não Eu tenho berrante Mas pra que que usava o berrante lá com a bezerrada? Pra ajudar a boiada, pra ajudar a boiada a caminhar, né? Caminhar? É Ah Então a boiada tá parada, vamos lá e... Isso Vem o boi O boi bem Vem Quer dizer que o berrante, então, ele é uma ferramenta... De boiada... De tropeiro De tropeiro Pra fazer movimentar a boiada É Ah, que bacana, hein? Mas eu ganhei do Sérgio Reis, né? Eu não conheço nada de tropa, mas Deus me deu o dom de tocar um pouquinho E alegrar os amigos, alegrar os amigos Alegrar, é verdade Não é verdade? O senhor gosta do toque também, do berrante? Gosto Que bom, né? Que satisfação, hein? O senhor Zé falou pra mim, o senhor comentou comigo A gente tá falando da Índia aquele dia lá Ó, gente, aqui é tudo improviso, viu? Vai fazer que nem o Chico, aí o povo faz tudo improviso Não vai ser... Não vai ter edição, não vai ter nada aqui Os vídeos vai ser assim, ó Pergunta, o senhor responde O povo quer saber das histórias do senhor O senhor comentou comigo sobre a Índia Sabe quando nós falamos da Índia, semana passada? Hã O senhor fez o primeiro... Foi em 1949? Conta isso aí pra nós, Zé Conta isso aí pra nós um pouquinho Aí eu trabalhava na estrada, né? Que nem tocava a criação E... Criado sem pai e sem mãe A minha cama Era um barrão que nem aquele ali Cozarei na cacunda pra cercar o sereno E levantava de madrugada e ia do avogado Aí, empreguei nessa pirma Jota Peles Jota Peles O comprador de gado Chamava Chico Guerra Ele comprava o gado E ele era gerente também Tinha o vendedor, tinha o comprador Tinha o estocador que era uns 80 homens, né? E aí... Seu Zé, vai de fundo pro verde aqui pra ficar mais bonito O senhor tá com a camisa bonita, ó Seu Zé Aí, ó Tem que parecer um mato Aqui não é bom pra vídeo, não Não é? É bom? É bom? Não é? Vamos perguntar aqui, ó Seu Zé tá falando que essa cor de camisa não é bom pro vídeo Se você... Depois você responde no comentário Não, depois o senhor troca Outra reportagem vai ser camisador Ó, o senhor Zé tá sem máscara aqui, gente Mas o pessoal aqui tá tudo de máscara, viu? Tô de máscara O senhor Carlos tá de máscara A esposa ali tá de máscara, ó Ó, a esposa tá de máscara Dona Conceição tá de máscara Aqui a gente tá tudo de máscara, viu? Seu Zé, continua contando aí Que eu não quero interromper, não Então, o filho Filho do J. Pélez Que era o dono da firma Fala assim Toda vez que passa aqui Tem esse menino aqui É... Na beira da estrada Tocando um cavalo Rastrando um cavalo Quem sabe ele vai trabalhar com você Olha Aí o Chico Guerra chegou perto de mim E falou comigo Você quer trabalhar com nós? Na estrada? Só que nós não tem casa Teia nossa, é o arreio Olha Comida nossa feita nas panelas de ferro Viver no tempo Viver no tempo, viver no tempo E levantar de madrugada Olha Pra tirar a boi do campo Pra ir tocando Isso em 1900 e Isso foi em... Nessas 49, né, Sr. Valor? 49 41 ou 49 O senhor tinha 19 anos, né, Sr. Zé? 19 anos 19 anos Depois nós vamos mostrar o RG do Sr. Zé aqui Tem muita gente que fala assim Ah, Sr. Zé não tem 91 anos Depois nós vamos mostrar o RG do Sr. aí Pro povo ver aqui 1900 Não precisa, né, gente? Mas vamos mostrar pra vocês verem Que hora que o senhor acordou hoje? Acordei duas horas Trabalhei até 3 horas Depois eu 3 horas na manhã Deitei mesmo um pouquinho É Então, vai, continua a história aí Continua falando lá da história Lá da Índia lá Aí eu Chico Guerra Pegou pra me trabalhar pra isso É Eu trabalhei quase nove anos Aí ele falou Vamos buscar um gado na Índia Você quer ir? Você tá muito novo pra viajar pra nós Eu não tenho pai, não tenho mãe Não tem quem me manda Vamos que vamos Vamos que vamos Aí fui pra lá Júlio vai tirar o gado O primeiro gado da Índia que júlio vai tirar foi eu Primeiro gado da Índia, então Quem ajudou a tirar O senhor tava lá no meio lá Eu tava no meio Você falou do quê? De navio? Não De avião De avião? Ô, o senhor Zé já voou, gente O que o senhor achou da primeira experiência de voo? Olha É bom, é bom A gente não pode ter medo, né? O avião só assusta ainda um pouquinho quando ele levanta, né? E quando ele desce Eu pego a linha Eita nóis, hein? Na época já pensou, rapaz O avião não tinha tanto recurso como tem hoje, né? Não O senhor era corajoso, então, senhor Zé? Não, não é corajoso, não É a necessidade, né? Necessidade? Ah, é Aí que tá o negócio, né? Senhor Zé, no primeiro vídeo eu quero deixar bem claro também O pessoal que vai começar a seguir a gente aí Quero dizer pra você que a gente vai fazer bastante vídeo com o senhor Zé aqui, tá? Eu arrumei um compromisso com ele aqui agora Ele queria montar um canal do YouTube Eu acho muito importante pra inspirar você que assiste Às vezes você tá vendo agora aí Às vezes você tá mal, depressivo, desempregado, parado Meu amigo, é 91 anos de idade, tá? 91 anos de idade Acorda 3 horas da manhã, tá na lida Tá? Então, quer dizer Ele é exemplo pra muita gente Eu quero usar esses vídeos pra inspirar você Não só ele contar as histórias dele Ele é uma pessoa super simpática aí Tem muita coisa pra contar pra gente Mas a gente vai pra roça depois também Depois nós vamos mostrar ali, ó Porque o senhor Zé se mudou, né, gente? Pra quem não sabe, o senhor Zé se mudou O senhor morava na onde antes, o senhor Zé? De vir pra aqui? Lá que eu conheci o senhor lá em... Lá em Taquari Taquari, né? São Zé Quantos anos o senhor ficou lá? Fiquei 17 anos 17 anos Aquilo é já passado Aquilo é já passado Agora a vida do senhor tá aqui É, eu já tô aqui Tá feliz aqui, o senhor Zé? Tô Olha, na verdade Da casinha aí eu não gosto, não Da casinha? Não Essa casinha aqui? É Porque é pequena É pequena E eu tô aqui mais aqui por causa do terreno Que ela dá visão pra vídeo, né? Que o mais importante é a terra, né, Zé? Pra mim é Casa é... Casa é de menos A casa é... Nós vamos mostrar a casa pro povo depois Depois nós vamos mostrar a casa pro povo É Ó, nós vamos tomar um café lá Porque nós trouxemos um bolo de milho aí Que foi feito pela Dom Conceição Mas antes de tomar um café Ela tá pronta lá, já, Dô? Ó, já tá pronto lá É verdade que o senhor A mãe do senhor era índia? Não, a avó? A minha avó era índia Era índia? Era índia Já casou com o italiano? Não Com o Caixara Caixara? É Eita, nóis, hein? Então tem... Quer dizer, o senhor tem sangue de índia, então? Tenho sangue de índia Por isso que o homem é dedicado à terra, né? Por isso que esse homem conhece um monte de coisa, hein, rapaz? Vamos lá tomar café? Vamos Depois nós vamos palido aqui Ó, gente Aqui não vai ter edição Não vai ter parada Enquanto nós vamos tomar um café Porque aqui é tudo improviso, viu, senhor? Segura um pouquinho pra mim aqui, senhor Aqui, ó Segura aqui sem apertar esse botão aqui Senão ele desliga a câmera Segura aqui na pontinha Só um pouquinho Pera aí Só um pouquinho Ó, pra você ver aqui, ó Aqui é tudo improviso Porque eu gosto de improviso, sabe, senhor Zé? Ah, sim Ó, o senhor vai gostar, quer ver, ó Nós vamos tomar um café agora E nós vamos botar um som Um audiozinho Enquanto nós vamos tomar um café lá Nós vamos botar um áudio aqui Porque eu não vou editar isso aqui lá na frente, não Isso aqui vai entrar tudo aqui direto mesmo Quer ver, ó Vamos botar uma musiquinha enquanto isso Errei Vamos tomar um café? Vamos Ó o som saindo, senhor Zé Ó o som aí Ó o som, ó o som chegando Ó lá tomar um cafezinho, pô Quando é volta, Zé Vai lá, vai indo que eu vou filmar vocês Vamos lá, vamos lá Ó o som, ó o som, ó o som Ó o som, ó o som, ó o som Ó o som, ó o som Que nota que o senhor dá para o senhor Carlos, Zé do Berrante? Que nota que o senhor dá para ele? Que nota que o senhor dá para ele? Tem que ser 10, né? 10? Não, não tem senhor, não tem jeito. Eu não estou com o Berrante, não conheço. Vamos lá tomar café. Olha o dono Conceição, o senhor apresentador Conceição, que fez o bolinho de milho. Vamos entrar, vamos entrar, gente. Vamos entrar na casa. Agora vocês vão conhecer a nova casa do senhor Zé do Café. Deixa eu dar uma focada de lado.